Bom dia grupo, estamos aproveitando esse momento incrível com o gringo no carro O que a gente vai fazer gringo? Drift Yeah! Peguei um camaruzão mano, porque meu sonho era ser o Renato cara Aproveitei e peguei o Camaro e um Corvette pra dar uns drift nervoso com esse carrão aqui Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aqui e comenta Camaro e Corvette aqui na descrição, aqui embaixo Estamos chegando já no pico, o gringozinho tá comendo Vamos lá, aqui não foca no gringo O gringozinho tá comendo um McDonaldzinho, por quê? Porque ele precisa de comida pra mandar drift bem, não é não gringo? Sim! Viu? Sim! Ele sabe como fazer drift Eu acho Se a gente não saber fazer drift, a gente bate o carro, mas aí tá no seguro do Charles, então não tem problema não Essa que é a intenção, essa que é o foco, por isso que você aluga o carro pra fazer drift Você não pega o seu carro, se você bater não tem problema Chegamos no galpãozinho aqui com o nosso pequeno carrinho Está molhado Está molhado, ou seja, vai ser bom já pra puxar aqui Isso é bom, gringoz Não tem água, não tem água Sim! E ali tá o Charleszinho, vamos ver se o Charleszinho sabe mandar Caraca, que é um pico maneiro, hein, mano Olha quem tá aqui no nosso querido Corvette, mano Puxa aí, cara, quero ver você voando Ele tá indo devagar pra não mostrar a habilidade devagarzinho Ah, ele vai vir de longe Isso é bom Lá vem um meninão brilhando Isso é bom, gringo, isso é bom Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom, desligar a tração Sim, desligar a tração Aqui você vai Vamos ver a visãozinha de front do nosso pequeno carro Você quer que eu mantenha a câmera? Isso é bom, gringo Isso é realmente bom, cara Lá vem o Charleszinho Quê? Deixa eu ver se ele tá dando Eu quero... Deixa eu ver se ele tá dando Ele quer provar, cara Vamos mudar o carro, vamos ir para a Corvette Agora pegamos o meu segundo carrinho, cara Charles, como você se sente, cara? Me dando esses carros aqui que eu comprei incríveis Esses carros lindos Para fazer drift e detonar eles todos, mano O que você achou dessa ideia brilhante que eu tive? Eu achei ruim Olha o gringo gravando para o canal dele Olha o gringo gravando para o canal dele Caraca, gostei, mano Você puxou nervosão Caraca, agora o gringo vai no Corvette, tá, mano? Go gringo, faça algo, mano Go faster Faster Yeah Boa sorte, gringo Vai que vai, mano Tô ansioso por você Não, podemos ver aqui a habilidade Que ele não sabe nem ligar o carro Nossa, que velocidade, gringo Já girou tudo já Aí, ele, fica aí não, Charles Já girou tudo já Lá vem ele puxando Como se fosse uma nave perigosa Lá vem ele puxando, como se fosse uma nave perigosa Muito mais Muito mais Felicidade do gringo, mano Como você se sente, mano? É bem Muito bem É como capotar e sem capotar é incrível, não é? Que? Incrível Lá vai o chalizinho voando Puxa a primeira Caraca Ó, o borrachão de lado Nossa, borracha na cara toda Eu tô me sentindo naquele sparkinho, viado Bela pro outro lado E lá se foi o Peleu todo, moleque Caraca Bate no Corvette Ah, foi quase, mano Que a gente bateu no Corvette Que momento emocionante Gol, gringo Oi, oi Agora a vista do gringo, que loucura Agora é o momentinho do gringo, hein, mano Tô ansiosamente aqui esperando o gringo mandar um driftão Gringo, tô segurando a câmera de fora, hein Gringo, minha câmera tá lá Ok Tá bem Gol, gringo O gringo dirige igual uma avó Ele tá beijando, ó Tá cheiroso o volante, gringo Aí, ó, viu? Ele gostou do cheiro do volante Gringo, eu amo você, mano Lá vai o gringo voando Vai, gringo Já tô ficando com medo Já que o gringo não sabe nem mudar a marcha Lá vai o gringo puxar o borrachão Puxa de lado, gringo Puxa de lado Quero ver esse momento incrível Caraca, ó o gringo brilhando, mano Caraca, mano Caraca, ó o gringo brilhando Vira, vira, vira Vira, vira, vira Uuuuuh Ó que emocionante, lá vai o gringo até o final O gringo vai voar muito rápido Meu Deus do céu, que emocionante Puxa Lá vai o gringo de lado Uuuuhuuu Que momento incrível Quase atropelou o Charles Vai lá, gringão Tamo junto Ai, caralho Minha câmera quase bateu Minha câmera, cara Don't change Oh, fuck, man Caraca, o gringo é o noob do caralho, velho Caraca de show Boa, boa, gringo Boa, boa Isso é bom, mano É, podemos ver que o gringo tá sem controle Aí tu girou muito, hein Eu achei que agora a gente ia capotar, hein, gringo Tô com pouco medo de tá aqui com o gringo, mano Ele nunca para, ele não para Boa, gringo Caraca Boa, moleque Quase atropelou o Charles Foi incrível esse momento Como você se sentiu, mano? Você dirige igual uma avó, mas você foi rápido Rápido? Sim, isso é rápido Muito? Sim Muito rápido Agora chegou a minha vez com um corvetão, mano O gringo já tá entrando, já tá ficando preparado Ele está filmando para mim, para o meu vlog Ah, ok Eu gosto de ir de lado mais do que fazer o borrachão, cara Quando você faz o borrachão É muito bom É muito bom É muito bom Meu Deus Olha o Charles já ficando em choque, que tá acabando o pneu dele Ele está assustado Sim, ele está assustado, mano Você vai... Eu estou assustado Oh meu Deus Oh Mensa Oh 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 Me Oh 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 O brinco está em choque porque está do lado dos caminhão mano, ele ficou comendo o Charlie. Vamos só pedir mais um pneu já. Não, 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 não. Oh meu Deus, ele está cansado. Calma. Calma, tio. Calma. O carro morreu, viado. O carro fogou, mano. O carro fogou, mano. Não, 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 não. Deixem que parar. Deixem que parar. Deixem. Não, não, não. Deixem que arruinar. Oi, 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 oi. Adventa. Ok, eu vou filmar. Abellar. Abellar. Ó. Ó. Tchau. Abellar. Bom, grupo, esse foi o vídeo de drift, cara O gringo amou fazer drift Eu espero que vocês tenham gostado também Com meus carrão, cara Corvette e o Camaro Que momentos incríveis da nossa vida Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu não sei se tá focado, não tava vendo Muito obrigado por assistir até aqui Clique em gostei aqui, se inscreve no canal Muito obrigado, Alfa Rental Car, por ajudar nesse vídeo Incrível, mano Você quer alugar um carro, quer destruir o carro, mano? É com ele mesmo, mano Olha que carro incrível, mano Olha essas rodinhas já aqui, ó Sem fio já nenhum, ó Isso daqui pra voltar pra casa vai ser incrível, mano Tudo zoado Isso daqui vai ser show Olha isso aqui, mano Olha os fios saindo já, ó Você pega aqui, você puxa o fio já Vamos ter que trocar todo esse pneu aqui Bringo, o que você acha? Foi bom? Muito bom Muito bom? Muito bom Vamos finalizando assim esse vídeo com mais uns tingabas Marca o seu tingaba no Instagram também, mano E mostra o seu pezinho pro mundo E esse vídeo com mais um acompanhamento É só este vídeo com mais um tempo Não se inscreve no canal Até o próximo vídeo com mais um mundo